E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, do lado de cá tá tudo bem, espero que do lado daí esteja tudo bem também. Para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Bora dar início a mais um vídeo nesse canal. Olha quem tá aqui do meu lado, olha quem tá desemburrado, olha quem tá desemburrando, o cisquinho, gente, o cisquinho. Manda um oi pessoal, cisquinho. Cisquinho, o pessoal falou que não precisa se brigar com eles, porque eles mandam joinha e curtida para você. Gente, as coisas aqui estão melhorando. Infelizmente, morreram três gancinhos do Egito, né, que a gente tava tratando, mas ele já tava muito fraquinho. Em compensação, os outros sete gancinhos, eles estão melhorando, né, estão ficando mais forte, já estão levantando a perninha. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu contei para vocês também que o Valmir saiu, né, o Valmir não trabalha mais conosco, e agora quem entrou é o Lindomar. Lindomar. A dona Nilza tá me ajudando. O Lindomar entrou. No mais tá tudo bem, deu um vendaval, deu uma chuva, mas a dona Nilza correu, segurou as telhas, tá tudo bem por aqui, beleza? Então, sem enrolação, vou mostrar para vocês, vamos dar uma atualização, vamos ver como tá as coisas aqui, e muito obrigado por participar, por curtir, por comentar. Bora lá? Ó, gente, os cisneizões, eles estão ali, estão criando super bem os filhotinhos, né, vocês já viram, mostrei para vocês, mostro direto. Olha eles ali, os filhotinhos, ó, um carolinha canela ali, a mamãe do cisnei, os cisneizinhos ali, o irmãozão dele ali, ele é o machinho, aquele irmãozão. Fio, 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 Fio Júnior, tá todo mundo bem? Ó, os índicos, galerinha aqui, tudo de boa. Fio, 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 Fio Júnior, estão ali debaixo do meu orquidário, como sempre, comendo as plantinhas. Vocês falam, ah, Murilo, não pode deixar eles comerem as orquídeas. Não, gente, eles comem tudo. Eles comem fã de coqueiro, eles comem o que tiver, eles comem. Melhora Pronobis, já comem o baunilha. Ó, as freirinhas. As freirinhas que estão mais feinhas, né, essas freirinhas. Aquela ali, gente, ela sempre manca. Eu peguei ela, segurei, a gente olhou, a Tayhane olhou, mas a gente não encontrou nada nela. Pode ser um espinhozinho. Ó, Fio, 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 Fio Júnior ali. O Bente Vizinho tá ali com os filhotinhos dele. Olha lá os filhotinhos dele, gente, com os bicos tudo aberto. Vocês estão vendo? Olha ali, gente. Quantos que vocês estão vendo? Estou vendo um, dois, estou vendo três. Três filhotinhos, quantos vocês estão vendo? Olha lá, que tem um que está com o bicão aberto ali, preparado. Ó, para a hora que o pai e a mãe vier, eles já estão prontos ali para comer. Ah, vamos ver aqui esse daqui, que vocês chamam de viúvinha, freirinha. Ó a Suza ali, ó. E o cisquinho. Vamos ver aqui. Gente do céu, olha lá. Não dá nem para aparecer no vídeo. Olha. Gente, é minúsculo. Não sabia que isso era desse tamanho. Estou com medo de ficar aqui e o pai me atacar. Olha lá. Gente, duas coisinhas minúsculas. Ainda tem um ovinho lá. Eram três ovinhos. Tem duas coisinhas minúsculas. E um ovinho. Bonitinho demais, né? Olha onde que eles fizeram ninho. Vou mostrar para vocês. Ai, olha já, vem em cima de mim ali, ó. Olha lá. Vem em cima de mim. Cadê o outro? Olha. Olha onde que fez o ninho. Na minha orquideazinha ali. Né, cisquinho? O cisquinho não mexe com ninguém. O cisquinho, ele é animal friendly, né? O cisquinho, apesar do cisquinho ser gente, ele gosta dos animaizinhos. Ele não tem coragem. Tem coragem? Tem coragem? Ou não tem coragem? Gente, ele falou que ele tem coragem, sim. Que ele é bravo. Que ele é mau. Que ele é nervoso. E que se ele pegar, ele destrói no dente. E que ele só não bateu no Bidu. Porque o Bidu pegou ele desprevenido aquela vez. E a peleirinha na perna dele, ó. Tá melhorando, tá vendo? Tava tratando a peleirinha na perna dele. Porque é de ficar na gama. Vai dar tipo uma alergiazinha. Não tem alergia não. Porque eu sou cachorro da roça. Eu sou cachorro raiz. Ai, gente do céu. Olha, é muito nervoso. Muito bravo. Feroz. Feroz, olha. Tão grande. Que parece até um leopardo. Um leão. É? O que você parece? Um tigre. Um cachorro do mato. Hã? Não quer papo mais com a gente. Aqui, gente, tá todo mundo bem. Tá as doidinhas da Califórnia. Ah, Murilo, quando que as doidinhas da Califórnia vai pro viverão. Viverão vocês viram. Tamo construindo. Tamo na peleja. Aqui embaixo tá as perdizinhas. Elas tão super bem. Super bonitinhas. As perdizinhas de chucar. Aqui embaixo tá o Bob Whitezinho que eu mostrei pra vocês com os filhotinhos. Ele já tá criando os filhotinhos. Aqui tem um monte de filhotinho de fazão. Aqui tá o nosso piruzinho rejeitado com os bichinhos ali. E aqui tá a galera, ó. Vocês já conhecem. Né, Cisco? Aqui dentro, gente, eu trouxe pra cá. Nasceu o nosso primeiro pavãozinho, o cameu. Que é esse aqui, ó. Ele é um cameuzinho meio alerquim. Ó, você vê que a corzinha dele é marronzinha quando você compara com a dos outros. Olha lá, tá vendo? Olha lá, viu que ele é um mais marronzinho. E ali o alerquim, o azulzinho. Dois spoudinsinho. Gente, nós tava aqui. A dona Nilza falou que viu o Zemu lá embaixo pro lado do quintal. Ainda vamos ter que ir lá ver o que aconteceu. Provavelmente estourar a cerca, alguma coisa. Filomena, ai, ai, ai. Filomena, meu pé, Filomena. Filomena. Oh! O mundo só escuta gritando. Parece que é surda. Olha. Já machucou aqui minha perna. Olha lá embaixo. Gente, o viveiro tá indo. Já colocou a telinha ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Tá vendo a telinha lá. Já colocou a telinha. Devagar e sempre. Ó o Zemu. Tudo lá de cá. Gente do céu. O que aconteceu? Misericórdia. A perua que bota pro lado de fora. A desnaturada que abandonou o fi. E essa aqui. Que abandonou o fi dela. Ó o Zemu. O que vocês estão fazendo de cá? Como que vocês passaram pra cá, gente? Ai, fica até com medo quando acontecem essas coisas. Como vocês passaram pra cá? Pode me falar. Vou ter que pegar a ração deles, né? Pra ver se eles vêm atrás de mim. Né? Ô Chico. Por que você não voltou o Zemu pro lugar deles? O que eles fizeram? Parece que foi a porteira ali que... Que abriu. Vou pegar o balde de comida. Pra ver se eles vêm atrás de mim. Essa grama aqui precisando cortar. Maria, tudo aberto aqui. Porco com fome. Deixa eu achar aqui. Aqui. Do Zemu é essa aqui. Olha os pititinhos aqui. Gente, que esse atão. Tudo bem que os grandes não mexeram com eles, né? Todo mundo ali com fome. Tudo bem? Passou todo mundo pro lado de cá. Dona Nilza colocando gergelim aqui pra ver se espanta as formigas. Ó o Zemu. Lavínia. Aqui, ó. Vem. As cabritaiadas, os carneiraiadas, o couto. Ó, o Zemu tão vindo. A manuza tá lá. Vou colocar aqui pro Zemu. O que que foi? Madaleno. Qual o pelinho do Madaleno, gente? Aquele ali é o botelho. Pera aí, dona Nilza. Deixa você ficar aí. As não vê, hein? Que as assustam que você... As fêmeas são mais ariscas. Você tem que sair, senão elas não vêm. Elas passam em cima da senhora, viu? Elas dá coiça pra frente. Toca a Lavínia. A Lavínia é melhor. A Lavínia. A vaca. Toca a vaca que o outro vem. Vem. Agora só falta... A hemofêmia agora. Ela tá aí por causa dos filhotes. Vai, vai, vai lá. Pra cá. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai pra lá. Liguei a água aqui, gente. Eu vou tirar esse cano aqui pra dar uma limpada. Olha os gans. O tamanho que já estão. Cresce muito rápido. Tirar esse cano aqui. Pra dar uma trocaronada. Olha os remozinhos. As goteirinhas. Desvenerado. O tamanho que tá o mate indo ali, ó. Vai beliscar meu pé. Sem vergonha. Eles tão tudo com fome. Porque o horário do trato é quatro e meia. E o Valmir tá pra rua. Foi pra cidade. Ele não vai trabalhar mais conosco. Nós teremos um novo colaborador. Vocês vão ver aí ao longo da semana. Vou mostrar pra vocês. Vamos deixar aqui essa água trocando. Vou dar uma geral aqui como que tá. Vocês perguntaram da Tayane, né? A Tayane também não está mais conosco. A Tayane tá cheia de funções lá na cidade e tudo. E aí ela não vai fazer mais estágio aqui. Vocês perguntaram também do Lucas. O Lucas tá aí. Veio aqui ontem, mas não deu pra aparecer. E aí eu vou deixar a água aqui, ó. Super suja. Isso aqui vai ter que limpar. Amanhã é segunda. Já dá uma geral. Nessa água aqui. Ganso do Egito eu tirei os filhotinhos deles. Como vocês já sabem. O verde java tá ali. Galera toda ali. Com a pata botando aqui, como sempre. Olha o ovinho dela aí. Os gansos do Egito aqui. Gansos filhotinhos aqui. Seriópis. Estão sem água aqui. Pouquinha água. Ih, comeu um ovo, ó. Ai, que raiva. Olha lá. Não pode bobear, tá vendo? Bobeou. Comeu um ovo. Ó, os filhotinhos de caiuga. Que eu não mostrava pra vocês. Estão ali. Aqui as caiugas. Os benções. Africano. Todo mundo aqui. pavô. Olha o pavão branco. Olha o pavão branco. Que lindo que ele tá. Os dois abertos, ó. Os minicu. Nossa, eu vi aquela folha lá dentro, ó. Eu já achei que era um marrequinho já. Olha lá. A folha. Lá é uma folha, tá, gente? Eu já achei que era um marreco lá. Perdido. Onde tem o gancho do Egito? Eles voam. Ele tá daqui. Um cisne aqui, outro cisne aqui. Cadê os outros cisne? Será que eles voaram? Não, ele tá lá no fundo. Tá dorminha. Agora eu vou dar uma geral aqui. Olha o formigueiro aqui. A dona Nilza tá jogando veneno nas formigas. Dona Nilza. Tem o formigueiro aqui, ó. Olha o gancho caralhinho. Vixe, Mari. Eu falei aqui e eles tudo começaram a gritar. Os pavõezões. Todo mundo aí. Tem um ovinho aqui, gente. Já vou aproveitar que eu vou entrar aqui. Já vou pegar o ovo. Espero que o venerado não me ataque. A fêmea que é assustada demais. Qualquer coisa, ela já voa. Já vaza por aqui. Um ovinho de venerado. Os boboateszinhos estão aqui. Ah, dois ovinhos aqui de canário. Vou entrar aqui pra pegar. Vamos ver sem causar um estresse, gente. Sem causar um estresse. Só quero pegar o ovinho, tá? Sem estresse, sem estresse. Como que tem dois ovos aqui? Se vocês só tem... Dois ovinhos de canário. Vamos ver aqui. Aqui são os filhotões, né? Aqui só tem macho, olha. Macho, macho, macho. Tudo macho. Ah, vamos ver. E vocês? Vocês não botam mais, não? As gutera? Vamos ver. Olha as guterinhas, gente. Mas elas não estão botando mais. Vamos olhar ali no ninho delas. Aquela ali é buraco de rato, ó. Esses aqui são os ovos de mentira. Eu coloquei aqui. Para elas parar de ficar comendo. Aqui tem outro ovo de mentira. Vamos ver se tem daqui. Entre os ovos do opal, ele está tão bonito, mas não tão férteis mais. Não sei. Olha, porque a calda dele está grande. Se bem que ele já está perdendo, né? Olha, tanta calda aí. Vamos ver se tem ovo de leite. Tem duas leites. É para ter ovo. Cadê os ovinhos das senhoras? Não tem. Ali tem uma sujeirinha. Não tem ovinho delas aqui, não. Só os pessoal já pegou, né? Suinou também. A gente conseguiu tirar só um filhotinho. Vamos ver se dourado tem ovo. Às vezes eu passo e falo que não tem ovo. E depois vocês vão lá no canal e falam Ah, tinha um ovo lá, não sei na onde. E eu não vejo. Não. Aqui não tem, não. Deixa eu ver se os pavinhos já estão começando a cair as penas, ó. Olha o tanto de pena. Olha aqui do alertinho. Isso, esse aqui perdeu o rabo demais, olha. Que espenona. Peguei essas penas para a gente subir elas. Olha. Acho que nem é dezembro ainda. Na verdade nem é novembro direito. E as penas já estão caindo. Gente, nós colocamos a coelhinha de cá. Essa portinha aqui está umperrada. E o bebezinho dela? Só tem um. Está aí todo bonitinho. Olha que gracinha que ele está. Olha, está enorme já o nenenzinho. Colocar ele ali. Colocar uma agulha aqui que a agulha dela acabou. Nossa, hoje estou fazendo um monte de coisa aleatória, né? Bora ali ver se eu acho uns ovos caipira. E aí, galera dos ovos caipira. As peruas estão aí. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. E na senhora? Já vem me beliscar. Não, não. Pode parar. Tem dois ovos aqui que eu estou vendo. Ah, peruas chocando meus ovos. Ai, ai, ai. E aqui? Aqui também, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E aí, três ovos caipiras. Já temos cinco. E aqui? Senhora também, né? Pronto. Seis ovos caipiras. Dá para fazer um pão de queijo. Aqui não tem nada. Essa está todo mundo para lá, ó. Todo mundo pastando. Espaço aqui debaixo desse buraco e vai para lá pastar. E as peruas ali. Nunca vi peruas para chocar. Tanto. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Aqui está um calor de lascar. Mas graças a Deus está tudo bem. As coisas estão melhorando. As coisas estão ficando em dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Participe bastante. Curta, compartilha, comente. Para você que já é inscrito no canal, muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Manda para mamãe, papai, para titia, para o Filfil, para o Júnior, para o Sisquinho, para a Filomena, para o Bidu, agora para a Suzy, para o Pretinho, para todo mundo, para o Gancinho, para o Cisneizão, para o Cisneizinho, para o Filfil, para o Filfil, para o Filfil, para o Filfil, para o Filfil Júnior, para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.